A mão não tá nem uma maravilha, mas tá equipado, né? Vou equipar. Tem drop 1 bom, drop 2 bom. Será que a gente pegou outro Grixen? É... Death Shadows? Aqui ele já pode me matar na hora que eu fizer isso, porque aí ele vai ver se eu compro um Land, né? Ele comprou um Land. Ele comprou um Land, meu Deus. Aí agora ele estoura a Land e mata o meu bicho com um raio. Não. Ainda bem que não, né? Ah, mas agora ele estoura a Land dele. Ele comprou um Blood Standmire. Vocês não estão vendo, mas ele comprou um Blood Standmire. Quer dizer, o meu Goblin Guide deu pra ele uma Blood Standmire de presente, né? Ele vai ficar com 8 cartas no próximo turno. Já baixa mais uma Land aí, vamos ver o que ele faz. Mais uma Fat Land, que não foi a Blood Standmire. Vamos lá bater de novo. Tomara que não seja um Land dessa vez, né? E eu conheço alguma carta do deck dele mesmo. Ele veio uma carta que salva a criatura dele. A Malaki e Rebirth. Que é um Land também. De um lado é um Land, do outro lado é um Instante. Ele escolhe uma criatura, alvo, perde 2 de vida e ela fica protegida até o final do turno. Eu vou entrar com o meu Eidolon. Porque se ele quiser matar, ele vai tomar pelo menos 2 de dano. Eu tenho na minha mão aqui pelo menos mais 3 de dano pra cabeça dele. E se ele estourar aquela Land, ele já vai a 14 de vida. A situação dele já não tá muito simples, não. Ele tá segurando pra estourar a Land. Nem estourou a Land. Agora estourou o Fá 14. Ele pode agora dar um Global pra limpar a mesa, né? É, ele vai ter 3 Manas. Pode dar um Global pra limpar a mesa. Vamos ver se ele vai fazer isso. Ele entrou com o Global Stand Mine que a gente, o Goblingai da gente, deu pra ele de presente. Normalmente esses decks tem aquela proteção, né? Ele não fez isso. Ele veio com esse bicho aqui. Ele causa 4 de dano dividido em quem? Nos bicho da gente? Ah, então ele vai matar o bicho da gente. Não, ele... 5? Passaram a pensar que ele ficasse menos. Entra, causa 4 de dano dividido. Entre o número de criaturas e o prêmio do oponente. Meu Deus, ele vai dar uma limpada na mesa mesmo. Eu acertei o que ele ia fazer, né? Limpar a mesa. Ele pagou o custo de Evolk. Ah, ele vai tentar salvar com esse Malakia Rebirth. Exatamente. Aí ele não tem um... Como é que se diz? Ele tomou mais 2 de dano. Ele não tem um efemerente da vida, né? Que tem o Pauper. Mas ele faz isso. Aí o bicho dele vai voltar ao campo de batalha. Aí o efeito dele não vai subir pra nada agora. Na volta eu mato com o Seed in Blaze e ainda suspendo o Rift Bolt. Aí ele já toma 3 de dano e fica com... As 3 pro próximo turno e eu ainda tenho mais 7 na mão. Então... A situação dele tá ficando preto. Ou seja, no próximo turno ele pode morrer. Ele tinha que ter a nula aqui pra mim. Eu já tenho como dar 10 de dano nele no próximo turno. E ele ainda pode estourar aquela land ali e tomar mais 1 de dano. Aí ele já vai a 8. Aí isso complica mais ainda. Ele teria que ter a nula. Eu acho que eu já ganhei esse G1. Vamos ver no G2. Mas o G1 eu acho que eu já ganhei. A não ser que ele venha com uma... Ah é, mas aí ele toma dano. Ele venha com uma... Totsize, por exemplo. Ele toma 2 de dano, né? É Totsize ali, ó. Ele vai tomar 2 de dano. Ele deve tirar o Boro Charme. Tá parecendo muito o Ractos, né? Ele vai morrer desse jeito se ele fizer só isso. Se ele for um Griggs, ele pode ter a nula. E puxar uma nula aí pra se livrar da morte. Mas vai ter que estourar uma land e ele vai só... Já vai a 6. Vai tomar pelo menos 3, aí vai a 3. A situação dele tá muito preta mesmo. Aí eu só comprar mais um burn e eu ganho. E ele só tem 3 cartas na mão. Ele poderia fazer o Totsize, né? Mas ele iria a 5. E ele ia tomar... Pelo menos... 6 de dano e perderia. Ele já concedeu. Ele deve ter pensado tudo nisso e... E o que não dava não pra ele. Como é um Griggs Death Shadows... Eu tô considerando que é um Griggs Death Shadows... Griggs... Ou um Ractos Death Shadows. Então, de novo, Sanctify é bom. A gente só tá pegando esse deck, né? Basicamente. A gente pegou aquele outro deck com aquele... Mook... Mook... Vider, sei lá. É o nome daquela criatura. Vou fazer... Vou colocar 2 decks Reflecting Palme. 2 Rush in Peace. E um Path to Exile. E na Draw... Eu acho ruim a Eidolon. Tirou a Eidolon. Tirou 4 Goblin Guide também. Nessa match, ele ter Touch Seas não é bom. Porque ele toma 2 de dano. É um deck... Ele... Ele acha bom tomar dano. Porque os Death Shadows dele ficarem maiores. Mas é ruim ao mesmo tempo. Porque é um deck que quanto mais ele toma dano... Mais fica com a corda no pescoço pra perder pra um Burn, né? Tem isso também. Ele troca um Burn de 3. A mão não tá boa, mas também não tá ruim. Eu vou equipar essa mão. Principalmente porque ela tem 2 dos meus Hates. 3, na realidade. Dos meus Hates que eu trouxe contra ele. Só espero que ele não venha amando o Touch Seas logo de cara. Isso aí já me complica, né? Se ele vier amando o Touch Seas, ele vai tirar o Brush in Peace. Ou a Sanctifier. Reflecting Palme ele não vai se importar muito não. Mas isso ele vai tirar. E a gente só vai fazer alguma coisa no segundo turno, né? Da gente. Que tá no primeiro turno dele. Se ele fizer 2 Touch Seas, aí ele tira a Sanctifier e o Brush in Peace. Vamos ver se ele vai fazer logo um Touch Seas. Fez vermelho. Vai descer aquela Rage. Quer dizer, ia descer a Rage, mas desceu foi o Hagavan, meu Deus. Pegando mais um deck foda, viu? E caro. Foda e caro. É toda a vida que ele bate, que ele faz um... Quando ele causa dano de combate, é o player... Ó, como é importante ter a Sanctifier. Porque ele não vai mais conseguir causar dano de combate, né? A minha Sanctifier vai blocar ele e ele vai morrer. Agora ele vai exilar uma carta do topo. Não? Não é isso, não. É uma coisa ou outra. Exila a carta do topo, ele faz um token de tesouro, é isso? Muita coisa, né? Aqui, vamos lá. Quando ele causa dano de combate, cria um token de tesouro e exila a carta do topo. Até o final do turno. Por que ele não exilou a carta do topo? Entendi essa. Apagando dois de mana preta. Colective Brutality, meu Deus, isso é muito foda, viu? Eu vou ter que descartar a carta, né? Ah, não, ele que escolhe a carta que ele vai tirar. Ah, ele vai tirar a Sanctifier. Eu acho que... Vamos ver o que que ele tem mais medo. Se é a Sanctifier ou é a Rushing Peak. Defect Palme, eu acho que ele não vai mexer nela, não. Eu boro Charme. Ah, caralho. Por isso eu não ia esperar ela, não. Vamos lá. Bora lá, Sanctifier. Já não bate mais, né? Nem consegue remover minha criatura aí. Ele bateu e morre, né? Eu sou em toque... Essa criatura aí tem produção contra preto e vermelho. Nem ele pode usar remoção preta, nem remoção vermelha. E os bichos dele vermelhos não conseguem bater. Então, eu vou dar a Sanctifier o tempo todo agora. Ou seja, ele nem vai bater, né? Ele deve usar aquela mesma brincadeira, né? Esse bicho veio com o Evoke. Ele tirou. Reflect Palme. Ele vai dar aquela carta que ela volta pro campo de batalha. Aí ele tira o Rushing Peak. Quando ela voltar pro campo de batalha. Ele dá um efeito duplo aqui nela, né? Uma volta. Aí faz o Rushing Peak. Cadê? Não voltou por quê? Ah! Não voltou por causa da minha Sanctifier. A Sanctifier é foda, viu? A Sanctifier é foda. Eu nem tava me tocando disso. Foi por causa da Sanctifier. Meu Deus. Melhor do que a Encomenda, viu? Então, vamos botar outra Sanctifier. É, porque quando a... Ele já concedeu. Victory! 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 Defense Review!